Música Mais de 100 pilotos participaram da quarta etapa do campeonato matogrossense de motocross E claro, com muita adrenalina durante todas as sete baterias, na tarde do último domingo O público colaborou com a portaria solidária, que já se tornou uma tradição para o clube Terracross Muita gente bonita e de bem com a vida, compareceu para torcer pelos pilotos de Pontes Lacerda Mas o que mais chamava a atenção é a movimentação dentro da pista Um misto de emoção, adrenalina, paixão, que surpreende além dos pilotos É claro, com o público presente, 110 pilotos distribuídos em sete categorias Emocionando a população Pontes Lacerdense e é claro, tirando os melhores entre eles Música Sucesso absoluto, quantidade de pilotos, público, compareceu em massa também Então, graças a Deus está correndo tudo bem O diferencial novamente este ano é que a cada final de bateria a premiação já é entregue Sim, vem com esse modelo desde a abertura Acabou a bateria, já entrega a premiação em seguida Porque a crometragem é tudo digital, as motos tudo transpondem Que compacta o sinal dela aqui na rampa, nos computadores E automaticamente em seguida já tem o resultado E em meio minuto já sai o resultado Música Uma tarde de certa forma perigosa Vários acidentes marcaram a tarde Dentro de uma pista com os nervos à flor da pele Em busca de mais uma vitória Alguns pilotos acabam se chocando E o tombo é inevitável Mas o apoio do corpo de bombeiros no local foi imprescindível Com certeza, muito bem atendido E o que a gente pode ver nos acidentes aí Não foi um acidente muito grave aí Mas é a torção de joelho, né E a torção de braço aí, cotovelo Está tudo bem com os pilotos Nada tão sério, né Eles vão ser só dando, vai lá para o hospital Para ser examinado Com certeza daqui a pouco está de volta na pista aí Para depois mais tarde seguir viagem aí Para a sua cidade aí, para onde eles moram, né Então vamos agradecer aqui também A toda a população de Pontos Lacerda Que veio aqui prestigiar o nosso evento aqui, né Que todo ano, a cada ano que passa Fica bem melhor Então hoje aqui a nossa estrutura Que ainda foi melhor do que do ano passado E agradecer o apoio, né Agradecer ao prefeito Que vem nos apoiando muito aqui também O secretário também da CEDEL aqui O Que Rarinha E todos os pessoal aí da região Que sempre vem nos apoiando Mas é o pessoal do comércio Que nós apoia muito, né É uma luta A gente está desde cedo aí Na correria danada Para cima e para baixo aí Para tudo que corra muito bem Infelizmente aí Dessa foi uma das etapas Que mais teve acidente Mas tudo bem Graças a Deus nada tão grave O locutor oficial da Federação de Motocross João Paulo Que roda todo o estado Já criou um carinho especial Por Pontes e Lacerda E ressalta que os acidentes Infelizmente Faz parte do esporte Motocross é isso A partir do momento você sobe na moto Você está sujeito a fazer uma prova boa A escapar de parafuso A trombar com o piloto Tudo isso pode acontecer É claro A gente prima sempre Pela segurança Para que não haja nenhum acidente E se houver Estar aí todo mundo equipado Para não se machucar E ter o pessoal Para fazer o atendimento Aqui em Pontes e Lacerda Estão de parabéns O executivo disponibilizou A Secretaria de Saúde O bombeiro disponibilizou A ambulância também Então assim São coisas que acontecem E que o motocross proporciona Alguns vêm até para torcer Pela queda O próprio boi Que nem rodeia Uns torce pelo pior Uns torce pelo boi Porque é a mesma coisa É claro Todo mundo quer que a corrida Seja tranquila Normal Mas isso está sujeito a acontecer Três anos já nessa vida louca Já cria um certo carinho Especial por Pontes e Lacerda Terceiro ano meu aqui também Eu estou muito feliz De poder retornar aqui Tenho muitos amigos Aqui em Pontes e Lacerda Além do pessoal do motocross A gente vai fazendo amigos Na cidade também Ou na minha cidade Trabalho na CDL local Então tenho amigos Aqui da CDL também Então é muito gostoso É 720 quilômetros Que eu andei Para chegar aqui Tem que voltar ainda No final da prova Mas vale a pena Estar entre amigos E estar aqui nessa cidade maravilhosa A cada bateria realizada A premiação era entregue Na hora Sem demoras Acelerando as baterias da tarde O Poder Executivo Também compareceu na pista E prestigiou o evento Que é realizado pela Prefeitura Uma tarde bonita Gostosa aqui hoje Muita gente participando Tá certo Várias etapas A gente percebe que hoje É um lugar de recreação Tá certo A pessoa vem aqui Para assistir Para poder conversar Ou seja É um lugar gostoso Então parabéns A Prefeitura Que está ali na frente Hoje no Secretário de Esporte Aqui em Rarinha E também o pessoal No Terra Grossa Que tem a ousadia Tá certo E o arrojo De trabalhar com isso aqui Então é uma estrutura Forte, grande Tem pessoas de fora Tá certo Então o imposto que está certo É ganha Ganha aqui mais uma área De recreio e de laseira Que foi na cidade Música Música Música